Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia. Hoje eu espero encontrá-los todos maravilhosamente bem. Eu quero trazer para vocês, porque nesta época, mês de julho, todo mundo está fazendo aquela deliciosa canjica. Todo mundo gosta de fazer canjica, mas às vezes as pessoas dizem assim, a minha canjica demora tanto para cozinhar. E hoje eu vou te passar uma dica que a tua canjica vai cozinhar rapidamente. O que você vai fazer? Você vai pegar a sua canjica, você vai lavar a canjica, depois coloca lá no fogo à noite ou de manhã, não sei a hora que você vai fazer a sua canjica. Você deixa a sua canjica ferver, assim por uns 15 minutos, e desliga o fogo. Abafa, põe a tampa. No dia seguinte você pega a sua canjica, leva para a panela de pressão. A minha eu deixei, olha, a noite toda aqui, olha, como ela fica. Fica pré-cozida. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a minha canjica na panela de pressão. Vou colocar água e vou levá-la para cozinhar. Ela cozinha rapidinho, em 15 minutos você vai ter aquela canjica macia, bem cozida. Então agora eu vou colocar a água e vou colocar lá na minha panela de pressão para cozinhar. Até já. Olha, agora eu vou colocar um pedacinho de manteiga. Sempre que você for cozinhar a sua canjica, você pode colocar um pedacinho de manteiga ou um fio de óleo para não subir, para não entupir a válvula da tua panela de pressão. Aqui eu vou colocar esse pedaço de manteiga. É equivalente a uma colher, né mãe? É equivalente a uma colher. E vou levar a minha canjica agora para cozinhar. Viu? Ok. Assim que ela estiver cozidinha, eu volto para te mostrar. Até já. Até já. Gente, depois da nossa canjica cozida, olha, eu vou agora temperar a metade. Porque uma metade eles querem com amendoim. E a outra metade eles querem com coco. Então nós vamos temperar esta aqui com coco. Você está vendo como ela fica bem cozidinha? Olha. 15 minutinhos de panela e ela fica divina. Então nós temos aqui uma lata de leite condensado, uma medida igual de leite de vaca, um pacotinho de coco ralado de 100 gramas. Você pode usar também o coco fresco, viu? E canela em pau para dar aquele saborzinho. Então nós vamos colocar aqui um pedacinho da canela. O coco. Eu costumo fazer também, quando eu vou cozinhar a canjica, quando eu faço com o coco fresco, eu já coloco o coco fresco para cozinhar junto com a canjica. Não é, Aline? É verdade. Porque aí ela vai liberando aquele saborzinho do coco e o resultado final é uma maravilha. Vamos colocar o leite. E o leite condensado. Eu não coloco açúcar para metade de um pacote de canjica, porque para o meu paladar fica bom o ponto de açúcar. Mas se você gosta de uma canjica mais doce, você pode colocar açúcar, não é? Isso. Misturamos bem. Cheio tá bom. Cheio tá bom, né? Nem ferveu, hein? E depois que ferveu, então, sai de baixo, que a coisa pega. Essa canjica para comer agora no frio, com esse friozinho, né? Eu tomo essa canjica à noite, naquelas tardes de frio, sentadinha à volta daquele fogãozinho a lenha. Gente, é tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Não é? Bom, agora eu vou levar para o fogo, vou deixar apurar, assim que estiver apuradinha. Não vai demorar muito, não. Eu vou voltar para nós provarmos a nossa canjica. Até já. Até já. Meninas e meninas, voltamos com a nossa canjica pronta. Olha que maravilha. Ela fica bem cremosa. Olha. Você tá vendo? E um aroma. Que aroma, olha. Tá demais, gente. Esse aroma que sai desta canjiquinha do coco. Uhum. Né? É. Do leite condensado com a canela em pau. Fica tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Maravilhoso. Verdade. E é muito fácil de fazer. Agora eu vou para aquele momento mais esperado. De profina. Tá quentinho aqui. Tá quentinho. O momento mais esperado. Deixa eu ver aqui. Uhum. Cuidado para não queimar bem, isso. Ai, eu vou tirar pela beiradinha. Isso. Aqui pela beiradinha. Vamos mostrar. Olha que delícia. Ainda coloquei uma canelinha. Fica tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Aline. Hum? Você não sabe como está boa essa canjita. Ah, eu estou imaginando já. Estou imaginando e estou querendo. Você está querendo? Estou. Não vou falar para você. Fica querendo porque... Não vou. Daqui a pouco. Porque eu não vou. Tem vontade de tomar toda. Uhum. Mas eu vou ficar aqui aguardando. Isso. Gente. Faça aí na sua casa. Para a sua garotada. Uhum. Para a visita. Não é verdade? Verdade. Aproveita esses dias de frio. Se enrola, né? Naquela cobertinha. Põe aquele casaquinho bem quentinho. Uhum. Aquela toquinha. Uhum. Fica em frente à televisão. Vendo aquele filmezinho, né? É. Me degustando essa maravilhosa canjica. É verdade. Então, meus meninos e minhas meninas, a nossa dica de hoje, do criar no dia a dia esta deliciosa canjica, você também pode fazer com amendoim, né? Tempere ela com amendoim, que também fica, olha, tudo de bom. A outra metade eu vou fazer com amendoim. Aí você mostra. É porque tem aqui uma turma que gosta de amendoim. Uhum. Meus amores, fiquem com Jesus. Tenha uma linda tarde, um lindo dia. Que o Senhor Jesus venha derramar ricas bênçãos sobre a sua casa, sobre a sua família. Por onde você passar, que as mãos do Senhor Jesus esteja te protegendo e te amparando. Bye! Beijinho no coração. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 E aí